Em 1994, nasceu uma nova revelação do futebol. Em 1994, nasceu uma nova revelação do futebol. Em 1994, nasceu uma nova revelação do futebol. No Clube São Caetano, Grêmio Barueri e no Desportivo Brasil, esbanjando talento e potencial como Raça. No Clube São Caetano, Grêmio Barueri e no Desportivo Brasil. No Clube São Caetano. No Clube São Caetano e no Desportivo Brasil. Velocidade. No Clube São Caetano e no Desportivo Brasil. No Clube São Caetano e no Desportivo Brasil. Finalização. No Clube São Caetano e no Desportivo Brasil. 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 Muita velocidade, muita garra, superando todas as expectativas. No ano de 2007, esteve na pré-convocação da primeira seleção brasileira 94. Rafael, o garoto de ouro do futebol. O garoto de ouro do futebol. O garoto de ouro do futebol.